Salve, salve! Nessa aula aqui, uma aula experimental da nossa Masterclass sobre o Diva Você vai aprender a criar o pad mais épico, mais incrível que você já criou com o Diva ou com outro VST por aí Dá só uma olhada, vai ser mais ou menos assim Foda! Olha se ela é full! Vamos lá então, a gente vai pegar aqui o nosso template DigiYube Que é uma emulação do JP8000, clássico dos anos 90, do Trense dos anos 90 Esse... Vou descobrir uma coisa aqui para mudar, só passar a rodinha do mouse Que legal! É... Voltando aqui, no Digital Oscillator, esse amigão aqui, ele é uma emulação do JP8000 Que então, que é um synth bem clássico aí do SuperSol, sabe aquela SuperSol do Trense? Tchaaah, EDM! É... Essa ondona aqui, ó... Isso aqui foi muito utilizado Já esse filtro aqui, ele é uma emulação do Oberheim É outro synth, então ele é meio que um híbrido aí E... Por que que eu queria um synth digital no Diva, que é emula um analógico, né? É porque esse digital aqui, ele tem umas ondas muito malucas Ele tem esse filtro aqui É... Bem legal também Mas a gente não vai usar esse filtro aqui A gente vai usar o casquete Porque, particularmente, esse é o filtro que eu menos gosto do... Do Diva, tá? É o filtro digital A gente tem, pô, altos filtros... Altos filters aqui E... E... Vou usar esse digital aqui, né? Vamos... Vamos usar... Dessa vez no preset eu usei até o multimode aqui Mas a gente vai usar o... O ladder, que é o do Moog, né? Vamos usar o do ladder O... O ladder Ah, eu tenho aqui uma progressãozinha De acordes, né? É... Meio épica Não é o tema da aula aqui Bom, tenho dois osciladores aqui, tá? E aqui eu tenho um mixer Entre... Para eu mixar entre um e outro O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui nesse oscilador E vou escolher a onda Noise Cadê a noise? Triângulo, sol Feedback Noise Tá aqui a onda noise Então, ó... Se eu deixar agora Só pra esse lado Tudo noise Se eu deixar tudo pra esse lado aqui Eu tô na Multisol Que é a tal da Super Sol Tirar esse ênfasis aqui Que é a ressonância Aumentar esse multi Aumentar esse multi aqui Que é... É meio que uma saturação Aumenta os harmônicos Maravilha! Vou dosar um pouquinho agora Vou dosar um pouquinho agora de... De noise Vou colocar no filtro Um multimode Que é o que a gente tava Ou cascade Cascade Agora É... Ajustar um pouco esse envelope aqui E eu pintou E vou colocar esse... Esse cutoff Para ser modulado pelo envelope número 2 Que é esse aqui Então a gente vai Aumentar esse sustenho Aumentar esse release E começar mais dentro Vou habilitar aqui o keyboard Para que cada... Quanto mais alta a nota no piano No piano roll Mais ele abre o cutoff Bem bonito, né? Vou colocar aqui um delay Vamos colocar aqui um plate Reverbão bem Bem alto Agressivo Lindo, lindo Menas reverb Vou colocar aqui vozes Eu vou colocar mais vozes E vou colocar aqui stack 2, tá? Que é um uníssono Para a gente abrir E aqui em pan mode Eu vou colocar stack index Para a gente abrir no estéreo Esse uníssono Vamos abrir um pouquinho Muito Bem aberto Bem aberto Bello Vamos testar um pouquinho De cross modulation Que é uma espécie de FM Vamos ver aqui Bastante Você vê que é o noise Modulando esse outro Aqui, né? Posso testar um ring Errou tudo Só um pouquinho Posso testar um pouquinho De glide Que eu não tinha colocado no outro Vai ficar legal Vamos colocar mais Mais voz Bem grandão Vixi 7h48 da manhã Galera É, eu vou tirar o glide Para que ele dê esse soco No começo Então eu não quero Quero uma coisa mais sutil Mas se você quiser Fique à vontade Agora Agora vamos fazer Um negócio bem legal aqui Agora Agora vai ficar legal Deixa eu coçar minha orelha aqui Peraí que está coçando Aqui eu vou colocar uma modulação No cutoff Que vai ser o LFO LFO 2 Ele já está configurado aqui Ok? Bom Se eu habilitar o LFO Você vai sentir LFO 2 LFO 2 O que é isso? O que é mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse elefo, bem pouquinho, tá? Eu vou modular esse elefo. Eu vou colocar aqui 1 para 8 pontuada. Só que eu não quero que ele fique sempre nesse mesmo tempo. Eu quero que ele... Sabe? Mude o tempo. Então, o que a gente vai fazer? Modulação no RATE. Eu poderia colocar uma modulação no RATE aqui, por exemplo, o envelope 2. Ó, vai subir. E... Belo. Mas eu vou colocar um especial aqui, que é o RANDOM. Meio aleatório. Eu vou colocar um DELAY aqui para não começar tão intenso já, para ele subir aos poucos. Eu vou colocar um DELAY aqui. Você vê que cada hora ele está fazendo de um jeito, né? Isso aqui. Eu vou colocar um DELAY. Vou colocar esse mesmo, ela é full, para modular um pouco o Detone aqui dessa onda, vamos ver. Não percebi muita diferença, vamos aqui em Modifications, tem umas modulações mais avançadas aqui, vamos colocar um pouco de FM também. Bom, ao invés de colocar o FM, eu vou colocar FM aqui modulado, então a gente está indo bem avançado. Filtro FM Mode, eu vou colocar aqui o LFO 2 e aqui em Trimmers, eu vou colocar um pouco de variação no Kutof. Um envelope. Uma coisa que eu posso fazer uma modulação mais avançada também, é aqui no Noise & Doing. Eu vou ver esse OMX, que é isso aqui. Eu posso colocar aqui um envelope 2, por exemplo. Olha, está vendo que aparece um M aqui de Modulação. Modulação, olha. ... ... ... ... ... ... Bello Olha isso, rapaziada Fala se não é o pé de mais belo Que você já viu Ai meu coração Essa é uma aula Da nossa Masterclass sobre o Diva Se você gostou dessa aula Se você aprendeu coisas novas aqui Você nem imagina O que você vai aprender Dentro da nossa Masterclass Que é super acessível Preço super acessível Já tem mais de 30 aulas lá dentro Eu explico módulo por módulo Emulação por emulação E a gente cria mais de 30 timbres Então é a maior Escola de Diva Que você vai encontrar Na internet Em português ou em inglês Em espanhol qualquer Já procurei tudo Já fiz tudo Já comprei tudo E este é o curso mais avançado de Diva Que você vai encontrar Mais completo Não é um curso Que te ensina Sobre os botões A maioria dos cursos Ensina sobre os botões Este não Este é um curso Que vai te preparar Para usar o Diva De verdade Então vou deixar o link Na descrição do vídeo E tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo E aí E aí E aí